Por promover e se dedicar a uma festa tão bonita Então, para dançar e para vocês, nós vamos por Invernada Artística, Pé Linguim e Escolinha Como dizia nosso saudoso mestre Dance, dance com a camisa, não dance com a camisa O Priscila está totalmente vestido de pombaixa Mesmo para dizer que é gaúcho, ou para dizer que sabe dançar Então, nós estamos à liberdade, hoje, para as crianças da escobinha E alguns do Primerim, vir dançar Mesmo que não estejam com as roupas completinhas, completinhas Está bem? Vamos dançar o nosso amigo Dance de pesquisa do Mestre de Paixão Coates, que é a mausoleça E o ponto de vista pode ser de azar Uma coreografia, de vez com o Santo Eduardo Para o momento de alto cálice de Carlinhos Danças de pesquisa de Paixão Coates, com você Invernada Pé Linguim, que é a minha vida Você dança com a minha turma, vocês são demais Agora, esse foi É com vocês Passarico do banhão Quando chove, não se volta Onde tem moça bonita Para as feias não concordem Não se volta Amém. 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 E a escolinha, estava bem lá daqui, pode voltar lá daqui, estava bem E a escolinha do CPG, índio José, mais pra lá daqui, mais pra lá daqui Isso, mais um pouquinho ali, mais um pouquinho Vamos tentar com o amor nesse fogo Vamos tentar com o amor Vamos tentar com o amor Vamos tentar com o amor Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar A CIDADE NO BRASIL 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 Te pula aí no chão Nos bailes não tem brancos, velhos cantos e salão São pátria na cadeira e mentiras no chão Que bonito, Guilherme! Muito obrigado! Muito obrigado pelo esforço de todos os pais Sabemos que é época de Olimpíadas Pois todo mundo se dedica a dar um jeitinho de trazer Tem meio jeitinho de levar até lá Luizada por hoje Então vamos fazer uma parede aqui para fazer uma foto Muito obrigado, sem se deixar vocês dançam até amanhã Cadê o tio Darwin? Como é que foi o tio Darwin? Tio Darwin? Tio Darwin? Tio Darwin? Eu que ria que você apresentava essas envernadas Eu sei que tu estava com fogo já dentro da minha E quem queira Gira A CIDADE NO BRASIL 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 Quero dar a despedida Despedida de tiranha Tiranha é como amor falso Diz que quer mas só engana Despedida de tiranha Aplausos